Ah, os caras, esse cara tá de hack aí, velho, não tem jeito, olha isso, velho E fala, rapaziada, mais um vídeo aqui, a Copa do Brasil, fase oitava de final, já tá pegando fogo Ontem tivemos aí um flafum, foi 0x0, mas hoje vamos reagir aqui a Palmeiras e Fortaleza Mano, o Fortaleza tá jogando muito bem, vivendo um momento muito bom E o Palmeiras dispensa apresentações, né, velho, dispensa apresentações Um time que sempre chega muito forte, vai disputar todos os títulos possíveis E a gente vai assistir esse jogo aqui, beleza? Então já vem chegando, se você é novo aqui no nosso canal, não é inscrito ainda Se inscreva, faça parte da nossa família, independente do clube que você torce Você é muito bem-vindo aqui nesse canal, tanto o Fortaleza quanto o Palmeiras aparece aqui direto E não vai ser diferente ao longo do ano, vai ter muitos jogos ainda, beleza? Então vamos lá que o jogo já começou, velho, Palmeiras e Fortaleza, vambora Arrancou o Dudu, batido acima do time, chegou no fundo, rolou pra trás em cima do Caio Alexandre Que isso? E deu pênalti! Já, velho! Mano, que isso? Com sete minutos, gente, com sete minutos Pênalti pro Palmeiras Foi pênalti no Rony Jogador do Fortaleza trombada com o Rony Rapaz Eu não vou nem entrar nesse negócio de arbitragem, que isso é até polêmico Eu sei que vai ter alguém que vai discordar, concordar, enfim Mas o juiz foi lá e marcou o pênalti, hein? Rapaz Rony, Caio Alexandre e pênalti pro Palmeiras sete minutos, hein? E vamos lá, rapaziada Vamos lá com o Rafael Veiga Ah, não pega, velho Ah, não pega, velho Não pega É impressionante, cara É impressionante como esse cara dificilmente é Raramente ele é, né? Já viu algumas vezes, mas é muito difícil A forma que ele desloca o goleiro, velho A forma que ele desloca o goleiro É doido O goleiro do Fortaleza foi quase pro meio ali Não foi tão no meio assim, mas foi quase Aquela batida de segurança O Abel Ferreira até fechou o olho Até fechou o olho pra sentir só a torcida gritar aí, né, velho 1x0, gente 1x0 O Palmeiras já começa abrindo o placar Um jogo com um conflito complicado contra o Fortaleza Já começa bem aí Ah, ah Olha aí o gol Ah, velho Ah, esse cara tá de hack aí, velho Não tem jeito Olha isso, velho Gustavo Gomes de cabeça Não foi de cabeça, né? O gol defendeu Foi um surbone na área E aí na área foi Sei lá quantas finalizações até essa bola entrar, velho Rafael Veiga, toque de cabeça Defesaça do goleiro Não foi Não foi gol de cabeça Mas a bola depois ali Que isso? Foi quatro finalizações ali Cabeçada do Gustavo Defesa Outra cabeçada do Tabata Gustavo de novo A bola bate no cara deixando E volta no Gustavo Gomes e entra, velho Que loucura, velho Coisa de maluco isso aí 2x0 É, caramba A bola bate na trave ainda, mano Puta que pariu E o Gustavo Gomes aí Que hoje tá se tornando, né? O maior estrangeiro O jogador estrangeiro Com mais jogos na camisa do Palmeiras aí Jogo histórico Não tem jeito O cara tá na história da equipe aí Faz um gol nesse dia Mais uma vez, né? Ele e o Murilo Viciados em fazer gol de Neto aí É, rapaziada O Fortaleza melhorou bastante Ainda no primeiro tempo No segundo tempo Começou agora também ali Tentando achar um perigo O Everton ali muito bem, né? Nem um perigo ainda assim Que realmente deu susto No goleiro do Palmeiras Tanto também no outro lado Jogo tá mais equilibrado agora Ih, rapaz O Alvo tá vendo alguma coisa ali Ah, não Nada demais Segue o jogo Nada Achei que ia ter alguma coisa aí Que isso, que bola Olha o gol Nossa, na trave Caraca, velho Como que essa bola não entrou? Como que essa bola não entrou, velho? O levantamento do Rony Foi perfeito, velho Ele fez aquele facão O famoso facão, né? Ele recebe a bola A bola jogada foi um contra-ataque muito bom Que começa com um chapéuzinho do lado de trás Depois ele deu pro Rony O Rony foi lá e cruzou perfeito E aí o Rafael Veiga agora foi no capricho, né? Tava sozinho com o goleiro Cabeceou na trave, velho Cabeceou na trave Segue 2x0 E era a chance de fazer o terceiro Enquanto no momento o Fortaleza Melhorou muito no jogo Consideravelmente no jogo Rapaz, ativou o Nitro Caraca, mano Quase que saiu o gol do garoto Luiz Guilherme aí, velho Acabou de entrar Moleque entrou com o Nitro Velozes e Furiosos Naquele pique Tá doido, cara Aquele pique analógico no Fifa Quando tá jogando, né, mano? No R3 O cara dá um turbo Quase que ele faz o gol Ele foi um pouco fominha Se ele tivesse tocado Poderia ser melhor Mas dá pra entender, velho Garoto Se ele tivesse esse gol aí Ia ser um golaço do caramba Nossa Que isso? Golaço! Que isso? Olha aí, Braz Aprende, Braz Olha o moleque que vocês mandaram embora Olha o moleque que vocês mandaram embora Fazendo o gol aí Porra! Richard Rios, velho Richard Rios fazendo o gol, cara E um golaço A frieza do moleque Na cara do goleiro Destaque também pro Luiz Guilherme Que participou no começo da jogada O moleque entrou com personalidade, velho E aí o Richard Rios Primeira jogada ofensiva dele No jogo Caramba, recebeu Caraca, ele tirou O Tite Que é o zagueiro do Fortaleza Pra merda, velho Na moral O Tite é bom pra caramba Ele conseguiu só no cortinho ali Tirar o Tite, coitado E aí ele só bateu Bola bateu na trave E entrou ainda, velho Que golaço Do Richard Rios Que pra torcida do Flamengo A gente sempre Queria antes Que ele tivesse mais espaço No Flamengo Infelizmente Ele teve uma lesão Que atrapalhou E a diretoria não quis Renovar com ele Ele jogava muito bem Aqui no Flamengo Mas depois Infelizmente foi embora Se destacou no Guarani E agora tá no Palmeiras E olha o golaço Que o moleque faz Coisa do futebol Já vai acabar aí Que vitória do Palmeiras Contra o Fortaleza Que realmente Tá jogando muita bola Tinha até uma vencibilidade E o Palmeiras vai lá E consegue vencer Uma grande vantagem 3x0 Praticamente com a mão Na classificação E vale destacar também Que o Fortaleza Foi muito guerreiro Mesmo depois de estar 2x0 atrás E realmente Uma coisa que me impressionou Muito é que Mais uma vez Repito Esse menino Luiz Guilherme Realmente tem que ter mais Oportunidades aí E tudo mais E o time vai lá E consegue fazer o gol Mais uma vez 3x0 Pra fechar E o Fortaleza Será que vai ser alguma coisa? Aí se atrapalhou Nada demais É isso gente Muito obrigado Você que ficou comigo Aqui até no final do vídeo Um forte abraço a todos Tamo junto Até a próxima Valeu